Olá pessoal, salve salve, seja bem vindo ao meu canal Caio Brasil, diretamente de Portugal galera e eu quero que você conheça uma pessoa especial que é a Miriam Silva pessoal, consultora de viagens beleza Miriam? Olá, olá a todos! Fechando, parceria aqui galera, achei bacanizado, muitas novidades para vocês aí porque como é que está o mercado aí das viagens Miriam? Tem aumentado né, depois da pandemia, depois do ano passado que foi um momento que as pessoas começaram a sentir a volta das viagens, então agora eu acredito que esse ano vai ser bom vai ser que as pessoas estão com mais vontade de viajar, um pouco mais seguras, bom demais viajar é, é muito bom, traz experiências, traz memórias incríveis e é um dinheiro que você investe que te torna rico é o que eu falo, rico em conhecimento, em vivências, né? Exatamente, Miriam e do Brasil muitas pessoas procuram conhecer aqui por exemplo, Portugal e não só Portugal, mas a Europa no geral, o que que você, por exemplo, pode indicar para essa pessoa que está querendo comprar passagem vir para este ano, assim, de um pacote especial, sei que às vezes está mais caro, está mais barato como é que está isso aí para a galera entender mais a questão das viagens aqui para a Europa no geral, né? Sim, o que eu indico, primeiramente você tem que se planear, fazer uma programação, né? Decidir, ah, eu quero viajar não sabe, tem que ter um especialista, uma consultora que vai te orientar, dizer qual é a melhor data dentro do teu orçamento também, que isso é importante, às vezes a gente quer viajar mas não sabe quanto vai gastar e às vezes não tem aquelas condições Então você primeiro tem que perceber, ah, eu quero ir para Portugal, ok, quanto é que é as passagens para Portugal? O que que é alimentação? Hotel? Serviços, né? Alugar um carro ou não? Vou usar um transporte? Tudo isso tem que ser pensado, então uma profissional vai te orientar, vai dizer, você vai gastar tanto então você precisa de tanto, você tem? Não, então se você realmente quer, se organiza primeiro para depois vir e quem normalmente vem para Portugal não é Caio, quer aproveitar, quer ir para a França, quer ir para a Itália, quer ir para a Suíça, quer ir para Londres quer explorar o mundo, então tem que ser tudo programado, senão você não vai conseguir ou até pode, mas vai ficar endividado, então acho que assim não é bacana quando você faz uma viagem programada, você usufrui daquilo, você tem momentos alegres e, claro, não apertou o bolso, porque você se programou para isso, né? Ô Miriam, e é possível hoje em dia você estar podendo viajar, gastando menos, porque quando se fala em viagem tem pessoas que falam, eu queria tanto fazer isso, mas não tenho dinheiro tem viagens que você consegue com pouco dinheiro, fazer uma viagem legal para ter uma experiência bacana para você carregar isso? Tem viagens assim? Tem, tem, é possível, tudo vai daquilo que você de interesse, não destino você quer ficar num hotel quatro estrelas, três estrelas, né? O que que você quer abrir mão? Tudo depende, tem pessoas que querem investir mais, eu conheço clientes que querem investir mais em comida então ela não se importa de ficar num hotel barato, porque quer comer bem Tem uma experiência gastronômica Exatamente, é a gastronômica Outros não, quer ter conforto, quer ficar num bom hotel mas a comida, posso comprar coisas em fast food, posso comprar coisas no mercado então vai do interesse de cada um, mas é possível Olha aí galera, que interessante galera, então ó, vem aqui Miriam, fala pro pessoal aí, deixa logo já o Instagram pra tá conhecendo mais o seu trabalho, aqui nós estamos fechando uma parceria vou estar falando muito mais da Miriam aí, pra tá ajudando até aquela pessoa que tá no Brasil querendo fazer o seu processo pra cá, pra Portugal, pode consultar você também diretamente lá Miriam Também dou consultoria pra quem quer fazer uma imigração Top, zero Planejada, programada, consciente porque imigrar naquele momento de calor, na loucura vai acontecer o que acontece com muitos brasileiros que fica um mês ou dois e tem que voltar pro Brasil porque tá endividado, porque não conseguiu trabalho porque não teve programação financeira Então é importante, se você pensa em imigrar, pense numa imigração consciente numa imigração planejada isso é muito importante, senão o seu plano, o seu sonho vai ser frustrado né, por falta de programação Exatamente, e eu queria frisar aqui que é o seguinte cara e principalmente nessa altura que muitas assessorias tá tendo muita polêmica com assessorias falsas tá bom pessoal? E aqui tanto no trabalho, são quantos anos de experiência na questão de viagens? Eu tenho mais de 17 anos de experiência e 13 em Portugal Mais de 17 anos de experiência e de Portugal também, 13 anos então sabe do que tá falando, é o que eu costumo falar pro pessoal porque as pessoas vêm aí com dois, três meses e tá saindo fazendo assessoria e às vezes nem sabe como funciona no próprio país Exatamente, e não fala a realidade E não fala a verdade, porque aqui tem suas dificuldades então é por isso que tem que ser programado porque nos primeiros tempos você vai sofrer, não tem como porque você tá nascendo de novo em outro país, não é Caio? Exatamente É um outro idioma, é uma outra forma de ser e de estar aqui no país é entender as pessoas, como elas pensam, como elas agem então tudo isso faz parte da adaptação e a pessoa tem que ter essa consciência de que no primeiro ano será difícil esse processo de se sentir incluído, não é? Exatamente De ter novas amizades, de ter um trabalho que deseja Exatamente Então a consultoria, ela traz a pessoa também a realidade não é só o bom de Portugal também põe a pessoa no chão pra ela entender quais são as dificuldades que ela pode enfrentar nos primeiros tempos dela aqui E essa dificuldade, quando ela entende, é o preparo que ela necessita pra quando acontecer aquela primeira dificuldade ela não desistir Exatamente Porque ela já vai estar preparada porque ela já viu aí, já teve uma consultoria especializada pra prepará-la pra o que ela buscava que era viaja, imigração, enfim E a Miriam Silva está aqui pra ajudar, pra te auxiliar Fala o nome do Instagram lá, Miriam O meu Instagram é miriam.silvaturismo Positivo Eu vou deixar aí ou no link na descrição pra você clicar lá e pode chegar lá, fazer perguntas, seguir Sim, pode, pode seguir o meu canal Também tem um canal do YouTube que eu coloco alguns conteúdos No Instagram, pode me chamar no direct, perguntar questões Pode me chamar à vontade Positivo, galera Então tá top Não perca essa oportunidade Pessoal, você que me segue Você que tá aí sempre acompanhando meus vídeos, meus stories Seja lá o que for Aqui é mais que uma parceria, é uma amizade Tô aqui com o André, o cameraman Que é o esposo da Miriam também E aqui é uma parceria de amizade há muito tempo Nossas crianças brincam juntos Então não é uma coisa que eu conheci alguém aqui e ali não, pessoal É um serviço que eu garanto E importante dizer também, Miriam Que a gente sempre vai conversando Tudo aquilo que comprar contigo Você faz um acompanhamento, né Miriam? Exatamente É antes, durante, depois Não é comprar passagem, te dar e se viram não Tem um acompanhamento pro pessoal Todos os clientes que compram comigo eu dou aquele suporte Então eu oriento tanto antes, durante e depois da viagem Eu aviso, olha, tem tal regra nesse país Esteja atento, olha, não uso... Por exemplo, muitos que vão pro Brasil Às vezes esquecem, vão usar o celular lá e a internet É caro e eu já avisei, gente Se você não quer pagar 200 euros depois, compre um chip no Brasil que é melhor com a internet Do que você usar a internet nossa daqui de Portugal Que foi o que aconteceu comigo na viagem Eu paguei 200 euros de internet 200 euros? 200 euros porque acabou a internet e usou a base de dados Então é assim, tudo são coisas da minha vivência Eu passo pros meus clientes Eu faço check-in, eu aviso tudo, eu oriento as questões do aeroporto, tá mais cedo Todas essas questões Então tem uma assessoria, tem alguém que vai te dar o suporte Comprar na internet, você pode comprar através, com certeza Mas se você precisar de uma informação a mais, o computador não vai te dar essa informação Você tem que correr atrás, né? Então esse é uma das coisas que eu faço pra quem compra pra mim E quero chamar atenção, Caio, nessa questão que as pessoas às vezes querem migrar E querem comprar aquelas passagens de volta cancelada Isso existe muito Olha só pra atenção, galera Só que a imigração, ela também sabe disso A imigração tá atenta, os agentes de imigração Então tome cuidado, se você pensa em comprar uma passagem dessa porque não quer voltar pro Brasil E compra a volta cancelada, bem provavelmente você pode ser pego pela imigração E eu tive uma pessoa que me procurou esses dias, pedindo uma cotação Porque ela comprou nessa situação e foi enganada Porque a pessoa ficou remarcando, remarcando e ela nunca viajava E eu falei, é complicado, quer ir pelo mais barato e depois acaba se tornando caro Barato saindo caro, tá vendo? Exatamente, exatamente, e a pessoa não viajou E agora eu falei pra ela, quando é que você quer viajar? Quanto é que é o seu orçamento agora? Então vamos programar E agora ela tá fazendo contigo Agora eu tô vendo pra ela e tô tentando perceber o orçamento que ela tem E ver quando é que ela consegue ir dentro do orçamento Positivo, positivo, olha só pessoal, que informação macanizada Já é pra você deixar o seu like e comentar porque desse jeito vai ficar fácil E fácil é quando você pegar uma pessoa que entende da situação e que vai ajudar, vai te auxiliar a você Você que tá aí no Brasil, que tem um sonho de vir pra Portugal, pra Europa, seja lá o país que for A Miriam Silva vai poder te orientar em tudo isso, beleza pessoal? Exatamente Então deixa aí já o comentário, segue ela lá, fala que veio através do Caio Brasil pra ela saber que veio aí do vídeo E quem sabe não rola ali um desconto, alguma coisa, aí depois é com ela, tá bom pessoal? Deixa sua saudação pra galera aí, Miriam? Exatamente gente, pode mandar os comentários, questões, tô à disposição Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, exatamente pessoal Obrigado Miriam mais uma vez, tá bom? Obrigado Caio Quero deixar uma última saudação também Gente, obrigada e é isso, pensem em qualquer coisa estamos aqui pra orientar vocês nessa jornada Vamos que vamos e ó, pra cima, foguete não tem ré, positivo galera, tamo junto, valeu Miriam Valeu Caio Tamo junto Tamo junto